Ô diretor, a próxima matéria não foi com o senhor não, né? Porque a polícia militar é acionada para separar briga entre a amante e a esposa. Eu não fui, não foi a minha. Olha, o pai tá liso. Foi a sua, diretor? Mas, gente do céu, a briga foi... Hã? Não, o Max tá dizendo que é mulher dele. Briga entre mulheres, a amante e a esposa no supermercado. Hã? Que tal, pai? Meu Deus do céu. Conta pra gente, Jean. Olá a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada através do 190 a comparecer em um estabelecimento comercial, onde estaria acontecendo uma briga entre duas mulheres. No local, em conversa com a solicitante, uma das envolvidas, a mulher de 21 anos. Esta relatou que a mulher de 27 anos, a qual trabalha no local, no estabelecimento comercial, teve um relacionamento extraconjugal com o seu convivente, sendo que naquela data esteve no mercado com sua mãe, com o intuito de fazer as compras, como de costume. Após efetuar as compras e se dirigir ao estacionamento para embarcar no seu veículo, foi o momento que se deparou com a mulher de 27 anos e começou a discussão, evoluindo para agressões, multas e lesões corporais. Já a suposta amante informou aos policiais que conversou por mensagens com o marido da cliente do supermercado, fato que foi presenciado por ela, pela mulher de 21 anos, e que, em razão disso, trocaram conversas. Segundo, a mulher, ainda de 27 anos, teria sofrido ameaças por parte da esposa, acrescentando que, ao ver a mãe e filha chegarem ao mercado, ela teria se antecipado e saiu do mercado para evitar brigas e desentendimentos no local, sendo que, ao chegar ao estacionamento, a mulher de 21 anos teria começado a discutir, partindo para as agressões. Das referidas agressões, aí restaram lesões corporais em ambas. Diante dos fatos, as duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.